O Senhor, sois minha herança para sempre O Senhor, sois minha herança para sempre Guardai-me, ó Deus, o que em Vós me refugiu Digo ao Senhor, somente Vós sois meu Senhor Nenhum bem eu posso achar fora de Vós Ó Senhor, sois minha herança em minha taça Meu destino está seguro em Vossas mãos Ó Senhor, sois minha herança para sempre Eu bendigo o Senhor que me aconselha E até de noite me adverte o coração Tenho sempre o Senhor ante meus olhos Pois se o tenho a meu lado não vacilo Ó Senhor, sois minha herança para sempre Porque meu coração está em festa Minha alma rejubila de alegria E até meu corpo no repouso está tranquilo Pois não há vez de me deixar entregue a morte Nem vosso amigo conhecerá corrupção Ó Senhor, sois minha herança para sempre Vós me ensinais Vosso caminho para a vida Tua voz, felicidade sem limites Felice eterna e alegria ao vosso lado Ó Senhor, sois minha herança Ó Senhor, sois minha herança para sempre 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 Ó Senhor, sois minha herança para sempre